Olá pessoal bem galera tudo beleza com vocês eu sou o Dan seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal nosso Dan Vanjona hoje vamos falar sobre a review Digimon e a gente vai comentar bastante aqui já tenho as noções a minha apressões e a gente vai fazer já é revir os dois ao mesmo tempo e a gente vai conversar aqui no nosso canal beleza galera é isso vamos lá sem enrolação bora lá bom eu quero primeiramente gostaria de agradecer a banda aí na Brasil por que a gente está disponibilizando a chave gratuito do jogo Digimon World Next Wonder para que possa trazer conteúdo ao nosso e o site do blog também tá ficamos muito felizes pelo volta de confiança o nosso trabalho aqui no canal e vamos lá o que interessa primeiramente data de lançamento dia 17 de março 2016 foi no início que foi lançado tá para entender o Digimon foi lançado a primeira vez dia 17 de março com o lançamento para Playstation 4 chegando ao hospital no ano seguinte desde então desfrutou ou contra os seguidores agora finalmente foi lançado para PC e switch um anos depois e que talvez não vi na sua origem consola portátil da Sony eles senta a casa de switch entregaria mais acesso conteúdo para galera que é fã dessa universo mas Digimon World Wonder e também é aí dá uma grande surpresa para todos jogadores brasileiros finalmente game está traduzindo o que eu sei por cento legendado PT BR inclusive também está disponível gratuito para os outros console apenas só atualizar beleza galera plataforma para lhe dando switch Playstation 4 Playstation 20 e Microsoft Microsoft e Desenvolvendora BB Studio Bandai 9 com o trator aberto e líder modo de jogador para um jogador Digimon série tá estúdio é Bandai e Bandai 9 com Europeu e na com Bandai games América são responsáveis por trás desse estúdio beleza e vamos lá falar galera falando sobre a a campo homenagem do Digimon para quem não sabe o que nós estamos falando é este game onde é muito aspecto homenagem do primeiro mundo Digimon a jogabilidade as culturas e os efeitos e cenoura remete os elementos mais memoráveis daquele jogo original e assim como o Digimon World era no Playstation 1 eu julguei bastante esse game espetáculo esse game é um dos principais objetivos da Expo ainda é explorar e rastrear os nomes residentes para a cidade crescimento e o mesmo assim parece mas a relatura acolhadora do original é algo que a continuação veja só uma continuação ele vai manter a essência do original este Digimon para quem não lembra esse game muito bom inclusive melhorou muito aspecto da relação do game play no geral e isso que podemos dizer o jogo vai te trazer muita boas memória não está longinha no seu atenção só diz mal onde pelas tem um e a campanha a duração do gabby tem a gente vai comentar o respeito deste que é é simples é o de meu outro jogador assuma o papel de escolhida que você pode escolher dois personagens tanto sexo feminino e masculino tá temos a chique ou um tá com tu só mesma campanha não muda nada tá quando ele acorda de um estado do mundo misterioso por virão no game mate me da mão ele se entenda nada que está acontecendo no Digimundo e o Digimon chamada Bakitrimon ataca com isso os teus parceiros temos uma então grelmão e o ar grelmão vem correndo para te ajudar e afetar os objetivos a embarcar numa jornada e resolver um complexo digimistério e restaurar o Digimundo sua ordem natural e o mundo Digimundo entra em estado causa absoluta enquanto Martini Dramon destrói tudo que toca e ao longo da sua jornada os jogadores precisarão explorar o mundo para fortalecer os seus lenços e com seus companheiros Digimundo para impedir a destruição completa do mundo e também resgatar Digimundo e eles acabam juntando Vila-oranja e reconstruir as suas lojas famaça clube de esporte minis games muita coisa que você pode fazer neste game agora vamos falar sobre Gabi player e a localização de Peter BR o Gabi player usa as mesmas mecânicas a jogabilidade do Digimon World no 1 é aquela coisa que você tem que treinar seus Digimon como se fosse cuidar o bicho em estimação só que eles são tão companheiros da que vai participar da sua jornada tanto que o Digimon primeiro você podia só jogar somente com um Digimon e era mais difícil ainda a relação que você tinha que aumentar os tributos certo determinada que você queria evoluir um Digimon também nesse aspecto só que na versão um novo que a gente tá falando Digimon World que é um novo que saiu para Nintendo Switch para todos os plataformas jogadores também a relação aquele melhorou bastante ela tem a maior visibilidade com mais facilidade para você ter uma noção aonde você quer evoluir também a relação dos gráficos também melhorou bastante tanto ao primeiro e eu gosto muito desse primeiro é o nosso dia totalmente em relação do jogo que a gente tá falando que é qual é o objetivo destinar para quem não sabe que nunca julgou ao qual falei você vai cuidar como se fosse o bicho em estimação hoje você dá comida educar e também que levar do banheiro e às vezes ele cair do banheiro e com isso e você ver a estatística se ele tá feliz se ele tá triste ou ele ele tá bravo nesse sentido e a relação que fortalece o lanço do teu companheiro e faz parte da evolução dele entendeu é basicamente a isso você vai adquirindo e você como se fosse o domador você não controla os Digimon eles que vão atacando você só manda ele fazer o exército uma hora independente ele vai te obedecer o ataque que você tá exigindo para ele fazer ela só é esse Gabi pé é correndo que eu já estou falando o jogo está sem por cento traduzindo e dá para a gente entender a história melhor como todos nós queria muito entender a história e a relação também com a tutorial os documentos dos entes facilita muito para a gente entender melhor que a gente tá fazendo no jogo beleza e aqui como a gente tá falando sobre Gabi pé tem mais 200 Digimon da sala da animada que você pode vir escolher entre o pacotônista masculino e feminino que você pode jogar com os dois personagens também também temos em explorar o mundo digital e não com um mas com dois parceiros como é o primeiro você podia controlar um Digimon agora você pode explorar com dois Digimon e treinar também dessa aspecto eu achei muito interessante essa parceira agora o seu sucesso nas batalas do crescimento dos seus parceiros trabalhos e depende totalmente de você isso vai dependendo muito como você é entrena e educar que a na verdade resumindo a palavra disciplina eu achei muito interessante e que a relação que também tem outra coisa que é bem interessante que eu tô falando a disciplina é cria treina alimenta disciplina e um tempo real para formar um lanço forte com seus companheiros Digimon é bem interessante essa relação para quem gosta muito dessa estilo de jogo né e cada interação da atividade são muito importante a relação do jogo tá lanço forte com seus parceiros são fundamentais são fundamentais treinam seus Digimon para destacar das batalhas contra os inimigos por conta própria e a comparação é sancronização entre seus parceiros seus sentimentos aumentará sua chance de ganhar e grite ao comando além das suas vitórias esse é o gap take que vocês estão vendo esse estilo é exatamente é isso e recruta e terá os novos Digimon na uma vila para expandir evoluir você também pode expandir criar farmácia supermercado clube de esporte e muito outras coisas que são muito interessante e tem bastante coisas conteúdo a relação do combate este gameplay eu achei mesmo original é essência o combate dele e a gente pode ver totalmente personalizar a relação treino que faz parte do combate e o treino você tem que ter a disciplina onde você vai treinar seus Digimon é a relação de tudo e é esse aspecto também e agora vamos dar um ponto positivo tá não estamos vindo Digimon no Playstation mas com melhorias e melhorou mesmo com vários aspectos e facilidade também para entender a sua evolução não deixa de ser difícil também não é fácil nem é difícil a fica dos dois do balanço tá o combate é simples é barul básico demais ela bem simples mesmo é só mandar executar gritar e peço para eles fazer um comando que você deseja essa relação é o nosso valor de animais e estimação da ep Digimon caso vocês gostam muita estimação tomar conta do bicho uma coisa assim a nossa do que a do mundo Digimon que é caso vocês gostam então achei o ponto legal e tonelada de curta e onde tem bastante coisa para você fazer a duração desse game se for fazer e 100% vai chegar 117 horas para só principalmente a campanha é por volta de 30 a 50 horas e dependendo muito como você joga tá e agora a relação dos pontos negativos vamos lá a história é uma entalagem para avançar é é muito lento muito lento mesmo o progresso é lento é difícil ainda do começo do jogo depois que você começa a entender avançando a história e treinando seus Digimon por aí vai nessa relação quanto mais você avança avança e vai melhorando a cada vez mais mas a história é lento pode ser lento e extremamente tá a outra ponta negativa a mecânica de treinamento é repetitiva e lava muito tempo sim galera se caso o teu digimon morre por a idade atingir a idade e venice e você acaba perdendo toda essa investimento que você faz o treino no seu Digimon você vai ter que refazer toda essa treino disciplina para você atingir o principal que você quer ter essa relação tão bem e a e ritmo extremamente durante o início é o que eu falei a a história da campanha o início também é muito lento essa são os pontos negativos a confusão o jogo vale a pena comprar galera e dependendo muito no público tá quem jogou Digimon World no Playstation 1 eu recomendo que este jogo que este jogo é prato cheio com todas as mecânicas novas e todas as melhorias que deixaram de melhorar tanto que saiu um novo agora bastante coisa melhoria em relação aos pontos de o ponto positivo o jogo está traduzido português então esse é o público para você e vale muito a pena agora quem é novo galera pode ser frustrante eu recomendo que veja muito bem Gap Plane se realmente é isso que você gosta caso vocês gostaram eu recomendo que vocês dá uma chance para este game e vale a pena beleza galera é isso bom é isso espero que vocês tenham gostado um review bem simples bem básico coisa informação rápida para vocês tem uma não sei como é um jogo bom tá espero que vocês tenham gostado mesmo eu vou ficar por aqui caso quem tiver chegando agora seja muito bem-vindo ao nosso canal caso você estiver gostando do nosso conteúdo recomendo que vocês dá uma olhada os outros vídeos dá uma olhadinha eu acho que tá muito legal caso vocês gostaram então seja muito obrigado por favor se inscreva no nosso canal aí também e ativa a notificação para vocês não perder nenhum nosso vídeo aqui no canal também e deixa aquele like lá que é para fortalecer que estamos crescendo graças apoio de todos vocês estão bem e deixa os comentários caso você tiver sugestão crítica ou caso vocês querem algum vídeo aqui no canal eu vou estar respondendo para todos vocês beleza galera eu vou ficar por aqui e fica com Deus então boa semana para vocês falou até a próxima